Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a melhor maneira de saltar com a bicicleta numa rampa, seja ela de madeira, seja ela de terra. Lembrando que você que está iniciando da bike tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção no posicionamento do teu corpo. O corpo nunca pode ficar ali sentado em cima do cilin na execução do salto. Antes de você entrar numa rampa, você tem que manter o pé de vela ali na horizontal, seja você que usa o teu pé direito na frente ou o pé esquerdo na frente, tanto faz. É o teu ponto de base, mas eles têm que estar sempre na horizontal. Antes de entrar na rampa ali, a dois a três metros antes de entrar na rampa, principalmente aquela rampa que é um pump track, uma rampa de um metro, que seja, um dirt, seja ele de madeira, seja ele o que for, você tem que sempre estar mais em pé em cima da bike. Quando você entrar na entrada da rampa, você flexiona um pouco a perna, e aí você faz aquele trabalho de puxar com o braço, né? A hora que você estiver entrando na rampa, que você estiver na metade da barriga na rampa ali, você puxa com a frente e aí, dentro do movimento do salto, você executa a flexibilidade do corpo. Se a bike for muito, você coloca o corpo mais para trás e se a bike for para trás, você coloca o corpo um pouquinho mais para frente. Você pode também tentar controlar ali com o freio de trás, né? Se a bike imbicar muito, você pode dar uma pequena freada com o freio de trás, que a bike conserta um pouco. Esse lado um pouco mais técnico, mas ajuda bastante ali na execução do salto. Aí, galera, agora começa a entrar no modo avião. Agora tem que ter atenção total. Como eu disse, o posicionamento do corpo é fundamental, a flexibilidade do corpo é essencial e se você puder, inclusive, abaixar o selinho ali ou quem tem um canote retrato, ajuda muito na execução ali de você fazer com que você não ejete para frente. O banco, o selinho não bata ali nas suas costas, não fique desagradável a ponto de você ir para frente, né? O seu centro de gravidade vai melhorar muito na hora que você estiver ali fazendo com um banco baixo, que é a melhor forma de você executar os primeiros passos para saltar uma rampa. Salta normal, hein? Sem limitar. E aí, garoto! Uau! Se tem que começar a mudança, começam os duplos pequenos, principalmente com mesa, sem buraco no meio, porque ali tem um buraco. Vamos lá fazer mais uma, né? Eu sempre falo, repetição é a alma do negócio. Quer ficar bom? Falo, para ficar bom tem que andar com os mi, ó. E para ficar melhor ainda, tem que repetir demais. Muita repetição. Então, vamos mais uma. Então, ó, tem até um buraco ali, outro buraco embaixo. Fiz o meu risco com a roda à frente e segui essa linha. E aí Fiz o meu risco com a roda à frente e segui essa linha. Obrigado.